Então, eu costumo dizer o seguinte, o cidadão que deposita os seus recursos naquilo que a gente interpreta como renda fixa, é isso? Se ele deposita o seu recurso na poupança, ou então numa outra aplicação qualquer, CDI, enfim, LCA, LCI, e ele recebe 8% no final do ano, e o seu poder de compra, ele se deteriorou mais de 20%, então, com todo respeito, você não aplicou na renda fixa, você aplicou numa perda fixa, certo? Essa que é a realidade. Então, o que acontece? As ações, através desta avaliação, desta análise, vocês têm a possibilidade de participar, somente com a percepção dos dividendos, de percentuais muito superiores àqueles que a renda fixa proporciona.